Eu vou começar esse vídeo tomando um pouco de água, porque é super importante que você saiba como tomar água da forma correta para que você consiga emagrecer, isso mesmo. No processo de emagrecimento a água também é super importante, porque ela está dentro do nosso corpo em todas as reações metabólicas, eliminando toxinas, eliminando coisas que geralmente causam inflamação no nosso corpo e você deve sim ingerir uma boa quantidade de água ao longo do dia. Então de que forma é a forma que eu acho aceitável, a forma que eu acho que você deve aprender a tomar água para poder conseguir emagrecer? Então eu vou te dar algumas dicas. Primeiro é que você se preocupe com a quantidade que deve ser ingerida. Para homens geralmente essa quantidade é 3,1 litros ao dia e para as mulheres 2,7 litros ao dia. Mas essa recomendação é uma recomendação geral da Organização Mundial de Saúde e que não leva em conta pessoas que fazem atividade física, pessoas que moram em lugares que são geralmente mais quentes que necessitariam naturalmente de ingerir mais água ao longo do dia. Então uma recomendação que eu acho mais viável para você que é meu inscrito aqui no canal do YouTube seria você fazer um cálculo básico de multiplicar o seu peso por 0,03. E essa quantidade seria a quantidade que você deve ingerir de litros de água por dia. Ou seja, uma pessoa de 60 quilos deveria ingerir 1,8 litros ao dia pelo menos de água. São recomendações que podem ser mais adaptadas ao seu metabolismo quando você for procurar um profissional que está ali avaliando o seu caso individualmente. Mas para você que já é meu inscrito aqui no canal já pode utilizar essa quantidade aí e garantir que você vai estar trabalhando com um processo de eficiência na utilização de água dentro do seu metabolismo. Outra coisa importante é você começar a colocar o hábito de levar sempre uma garrafa com você para onde você for. Aquela garrafa sua amiga que para onde você for você vai medir essa quantidade que você calculou aí na hora que eu te disse quanto você deve consumir por dia. Se a gente não tem esse hábito de colocar isso em uma garrafa ou sempre que você estiver trabalhando colocar um copo do lado, você naturalmente vai começar a esquecer de beber água porque o nosso corpo tem uma sinalização de necessidade de beber água de apenas 30% da necessidade real que a gente tem. Ou seja, naturalmente quando você já está com sede, você necessitaria muito, muito, muito mais água. Então, coloca a sua garrafa querida lá para onde você for com ela para garantir que você consiga ingerir essa quantidade ideal ao longo do dia. Outro ponto importante para você beber água da forma correta e emagrecer é que você parcele essa quantidade ao longo do dia. Vamos dizer que você é aquela pessoa super ocupada pela manhã, mas à tarde você está livre em casa e aí você só lembra de beber água quando você está em casa, mais relaxado e aí o que acontece? O seu corpo não absorve da forma correta. Então, é ideal que você, além de levar a quantidade certa lá na garrafa ou ingerir isso ao longo do dia, que você parcele isso em quantidades ideais para que você coloque assim duas vezes pela manhã, duas vezes à tarde, duas vezes à noite. Assim você consegue dar água ao seu corpo ao longo do dia e o processo de emagrecimento também vai ajudar bastante porque você está se hidratando bem. Uma dica que eu dou muito bacana é que você sempre ao acordar beba água. A primeira coisa que você tem que fazer no dia é beber água. Não precisa ser água com limão, água com um milhão de coisas não. Água, puramente água. Suco, o que você quiser tomar depois, deixa para depois. De manhã, a primeira coisa que você tem que fazer é beber pelo menos 150 ml de água porque isso ajuda o seu metabolismo a despertar e vai ajudar bastante o seu corpo a manter a saúde. Então, não deixa de tomar água em jejum assim que você acordar. Uma dica que eu dou para muitas pessoas que eu acho que vai ajudar e potencializar bastante no processo de emagrecimento é que você saborize a sua água. Como assim, Vanessa? Eu nunca ouvi falar sobre esse termo, saborizar água. É como se você colocasse um sabor a algo que não tem sabor. E acredite, eu já tive pacientes que chegou para mim dizendo Vanessa, eu não gosto de água porque eu detesto o sabor de água. Então, o que eu posso dizer é que você pode realmente enjoar o sabor ou não ter aquela vontade de beber água porque não é algo que te dá prazer. E aí você pode saborizar a água com alimentos funcionais que vão fazer muito bem para a sua saúde e ajudar no processo de emagrecimento. E quais são esses alimentos, Nutri? O gengibre é um deles muito bacana. O limão também. A erva doce ou hortelã também. A menta ajuda bastante. Você pode colocar canela. Você pode saborizar com limão, com morango. Todos esses alimentos são funcionais e ajudam porque naturalmente ele vai colocar as substâncias dele na água e você não vai precisar ingerir a fruta ou o suco. É você colocar os pedaços dentro da água e ingerir a água como se estivesse ali com sabor e vai estar com sabor de gengibre ou de menta, do que você desejar lá dentro da água. Então, é uma opção bem bacana. São alimentos funcionais e que são alimentos que ajudam no processo de emagrecimento também. É importante para você beber água da forma correta. Você toda vez que estiver com fome, aquela fome ali começando a pensar em comida, beba água. Como assim, Nutri? Porque muitas vezes o nosso centro cerebral que diz que a gente está com sede, ele sinaliza para você em forma de fome. E aí você vai querer comer, mas na verdade você estava desidratado. Então, naturalmente, quando você bebe um pouco de água, não muito, mas um pouco de água, na hora que você está com fome, naturalmente você percebe que às vezes você estava realmente com sede. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer sempre. Até porque você pode realmente estar com fome física, chegou a hora do almoço, era a hora de almoçar. Mas, se você está percebendo que tem fome a cada uma ou uma hora do dia, a cada duas ou duas horas, vale a pena você analisar como você está se hidratando. Porque se você não estiver se hidratando da forma correta, opa, pode ser o que sua Nutri virtual aqui está falando. Pode ser sede e não fome. Então, essas são as dicas, são as formas de você ingerir água de forma correta e eficaz para ajudar no seu processo de emagrecimento. Então, não despreza o poder da água, tá? Coloca ela na sua rotina. Se você gostou desse vídeo, não deixe de colocar seu like, compartilhar para os seus amigos, fazer sua inscrição, inscrever Deus e o mundo aqui no canal, porque esse é o canal mais saudável do Brasil e eu quero continuar te dando essas dicas, tá? Até o próximo vídeo.